E aí galera, eu ia avisar esse povo aí pra baixo aqui no Rio de São João, pra barra da barragem da usina, Crioca O lado de lá ela vai rompendo tudo, tá esbarrancando, ó Uns 20 minutos que eu tô aqui na beirada, já cedeu bastante o lado de lá, ó